Fala Cambada de Porco, como vocês estão, beleza? Bom, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, né? E se você é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra que a gente, os nossos vídeos possam chegar até você mais fácil, né? Então, bom, vamos lá pro assunto de hoje, né? Eu tô aqui olhando pro lado porque aqui é onde tá o vídeo que eu vou mostrar pra vocês Tava preparando aqui Mas a questão é o seguinte, galera Eu acho que vocês viram ontem o que aconteceu Bom, quem viu o jogo do Palmeiras Claro que viu o que aconteceu lá com o lateral de São Paulo O Patrick, né? Foi o lance acidental lá do Estevam Mas hoje, eu vi uma repercussão Ontem, né? Assim que eu cheguei do jogo E hoje um pouco também Uma repercussão muito grande da torcida do São Paulo Falando que o Estevam foi maldoso, cara, no lance Então, é... Chega a ser um pouco até absurdo, né? Você analisar o lance direitinho Eu vou botar o vídeo aqui pra gente ver direito Mas se você analisar o lance Se você analisar como que o Estevam se preocupa com o jogador Cara, não tem como a gente falar Que o Estevam é maldoso Mas assim, a gente já sabe que a torcida do São Paulo Ela adora menosprezar nossos jogadores As nossas crias da academia Foi assim com o Hendrick, né? Que até hoje eles estão mordidos Porque o Hendrick saiu de lá Pra ter uma cidade na vida Então, e aí Quando ele tava jogando aqui Vocês devem se lembrar o tanto Que eles xingavam o Hendrick E agora com o Estevam Que é mais uma cria Mais um craque de bola Que surgiu aí na nossa base E a galera, a torcida do São Paulo Deve estar puta com o que ele fez ontem no jogo O que ele faz com O que os moleques fazem Com o time do São Paulo Mas vamos lá Deixa eu mostrar o vídeo pra vocês Esse aqui é o vídeo Então aqui a gente Vai analisar aí o lance O Estevam Ele vai Ele vai disputar a bola Mas ele faz uma Uma cama de gato Uma falta normal, né? Sem intenção de machucar Na verdade Eu acho que ele nem tinha intenção De derrubar o jogador Ele tava indo pra bola O cara pulou Antes ele já tava A caminho da jogada E aí a fatalidade, né? Porque o Patrick Ele caiu de cabeça no chão E aí acontece que foi Bem grave a situação do Patrick Mas aí a gente pode ver Que o Estevam Tá completamente desesperado, né? Ele ficou com medo Ele ficou ali do lado Inclusive eu vou até voltar Vou até O vídeo tá acabando já Inclusive eu vou colocar aqui As palavras do Estevam, né? Aqui o O Estevam Acho que tá muito pequeno Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Não dá pra aumentar não Mas eu vou ler aqui O que o Estevam colocou No Instagram dele É muito longe de ser de propósito Muito mais longe ainda De ser maldade Quem me conhece Sabe que eu nunca faria isso Com irmão de trabalho Com irmão, amigo Em colega de trabalho Nem com ninguém Irmão, perdão Tô aqui Pro que precisar Conte comigo Espero que volte logo Você recupere o mais rápido possível Em oração por você Patrick Lanz E aí Pela forma da escrita Aqui com Com bastante abreviação A gente vê que foi o próprio Estevam Que escreveu Então, cara Não tem maldade nenhuma E aí eu queria trazer Um outro lance Pra vocês Pra vocês compararem Porque assim Se a Se pro São Paulino A jogada do Estevam Foi maldade Eu queria que vocês me falassem Sobre isso aqui Né Fica pra mim Se isso aqui foi maldade Ou foi de jogo Vou compartilhar aqui E olha aí Dê uma olhadinha Nesse vídeo aqui, galera O que mais importante Tem acontecido com o Tassiano Nessa é a O cama de gato Que a gente costuma chamar Na linguagem da bola O jogador Que tá no alto É deslocado Por quem fica em baixo Eu vou botar o replay, tá? Vou botar de novo O que mais importante Que aconteceu com o Tassiano Nessa é a O cama de gato Que a gente costuma chamar Na linguagem da bola Olha como o Tassiano caiu Né De uma forma feia também Por quem fica em baixo Mas quando aconteceu Já deu pra ver aqui É Mas quando aconteceu Esse lance A gente não viu Ninguém falando Ninguém falando Que foi maldoso Ninguém falando Sobre o Sobre a forma Que o Tassiano caiu Sobre como Poderia ter machucado Né Porque assim O Patrick machucou Foi uma fatalidade Mas com o Tassiano Não poderia Isso aí Foi uma maldade Do jogador de São Paulo É difícil, né? É difícil a gente olhar Ter dois pesos E duas medidas Então a galera precisa Olhar um pouco Pro próprio umbigo Pra depois acusar os outros É óbvio Que a jogada do Estevão Não teve maldade nenhuma Né Assim como eu acho Que essa daí também Do São Paulo não teve Mas se você acusa Uma jogada Você tem que acusar A outra também Então assim Precisa ter um pouquinho De coerência No que você fala E aí a gente vê Coisas como essa daqui Vou colocar de novo Porque o Twitter É um lugar meio maluco Meio xarope É um mundo a parte Do mundo real E aí a gente vê Coisas como isso daqui Esse Estevão é um cuzão A bola não estava Mais em disputa Porque o Patrick Já estava na frente E mesmo assim Deslocou ele por cima Pô, isso foi maldoso mesmo É isso que a gente vê Da torcida do São Paulo Quero ver se Tem esse mesmo tweet Falando Da jogada Que foi Que aconteceu com o São Paulo Com o Tassiano Então galera Eu queria saber A opinião de vocês O que vocês acharam Dessa jogada E o que vocês acham Dessa incoerência Da torcida do São Paulo Não esquece aí De comentar E não esquece De deixar seu like também Para que a gente Consiga atingir Mais pessoas aí Tamo junto Valeu E é nóis E aí E aí O que vocês acharam